Salve galera, olha só a empresa, esse atual, para cá, depois vamos para, saindo para Salvador Bahia. Se voncendo até你有 dificuldade, porque considering o treio não é um saco, não como o treio não, assim, ele tem que ver, e o botão vai perder a barriga, e já tem que synchronous atação. A galera é um monte de visão para o São Araxão. Ó, também cuidado com o caminhão e o carro aqui perto da estrada. Opa, caramba. Galera, olha o seu. Também cuidado com... Ó, a água. Cuidado com o dedo. Opa, caramba. Opa, caramba. Opa, caramba. Opa, caramba. Cidado com o dedo. Não, é o que você vê. Não, é o que você vê. Cidado com a abatida. Ó, cuidado com a batida. Do impacto. O que é que é? Eu vou bater do... O que é que é? O que é? O que é? O que é? Galera olha... Olha só o controle de veículos, olha só o controle de veículos aqui, então vamos ver. Sentir o contrário. Contrário ao contrário. Certo, compara. Certo. O que é isso? oi 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 aí tá tá aqui e o ônibus bateu acidente tá oi 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 e oi cuidado os carros e caminhões Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.